Jajá vem pelo lado direito, partiu pra cima, entra dentro da grande área, faz o drible e cai na grande área E o Juizão tá marcando o pênalti, Jander É pênalti para o Cruzeirão Cabooso, em cima dele, Jander Jajá, estreante da partida de hoje Jajá, vamos lá, Jajá, eu acredito em você, Jajá E não tem igual, o Juizão marcou, então já era, Jander, já era Já, já, já era Jander, Jajá e já é pênalti Pênalti cometido ali pelo zagueirão, camisa de número 3, Dani, é o Felipe Pênalti incontestável, né, Jander É, foi claro, foi muito pênalti, como se diz, tem pouco pênalti, muito pênalti Esse foi muito pênalti Ou é pênalti ou não é pênalti, né, Jander Então foi pênalti, o Juizão Marcelo de Lima, Henrique, não teve dúvidas E os jogadores do Remo ficam fazendo aquela barreira ali, né, Jander É, aquela pressão, conversando com o jogador que ele vai errar, aquela coisa toda E é o João Paulo, né, que mata a dívida do medo, né Autoriza a cobrança, vem o João Paulo na bola com aquela paradinha Chutou, defesa O que que é isso? O goleirão Vinícius faz a defesa O João Paulo finalizou no canto direito E o goleirão Vinícius foi muito bem na bola pra fazer a defesa, Jander Ele bateu muito mal, né, Gabriel E o goleiro, ele mostrou pro goleirão onde joga a bola, né Eu falo com você que ele é muito Os outros pênaltis que ele bateu, você pode observar Ele bate daquele jeito, lentamente E o goleiro já conhece, com certeza já Ele esperou, ele não pulou antes, né Ele foi esperto, o goleiro João Paulo fez aquela paradinha ali que ele sempre faz Mas o goleiro não foi na dele Ele se esticou todo Pra fazer uma grande defesa No canto esquerdo do goleiro Vinícius Daniel Juneta na grande área Na finalização cruzada Um gol, Jander É gol! É gol, Jander Valeu, valeu, valeu É gol, Jander É gol, Jander É gol do cruzeiro, é um cabuloso Rodolfo Gol! É gol do cruzeiro, é um cabuloso No passe cruzado do Daniel Júnior Que entrou no intervalo Encontra o Rodolfo ali De frente pro crime, Jander Ele chegou de carrinho Balançando as redes para o cruzeirão cabuloso Cruzeirão na frente Um! Remo zero, Jander Olha pra você ver como que é o futebol O Daniel Júnior entrou no lugar do Do... Me ajuda Do Vagninho Vagninho E chutou Ele chutou aqui na bola pra gol Só que foi um passe muito bom E o Rodolfo acreditou, né Ele saiu no meio dos dois Dos dois zagueiros E só empurrou no fundo da rede O cruzeiro tá merecendo Um a zero cruzeiro E continue assim Pra grande área Vamos ver quem chega Meu Deus Gol do Remo Na falta cobrada ali O jogador do Remo Subiu ali Livre de marcação Simplesmente deu uma casquinha na bola E fez o gol Gol do Remo, Jander Gabriel, me explica Como que o jogador Uma defesa Deixa o jogador Ficar sozinho daquele jeito Dormiu Cochilou a defesa do cruzeiro O cruzeiro melhor no jogo Olha só Parece que nem tem desvio, né Jander? Foi direto Foi gol contra, Gabriel Foi gol contra Do William Oliveira Pegou nele O jogador empurrou Foi contra sim Eu fiquei perdido no início Mas olha só Foi gol contra do William Oliveira Recapiceou fechando o olho Um vacilo ali Defesa do cruzeiro O Rafael Cabral também não saiu Uma bagunça ali Total do setor defensivo do cruzeiro Foi praticamente uma falta direta, né Jander? Ninguém se posicionou Ninguém saiu pra tirar essa bola O William Oliveira Tentou fugir da bola Acabou Tendo uma casquinha ali Um desvio de leve ali nele Não sei se foi na cabeça Ou no ombro Fechou, foi na cabeça Ele foi igual um touro, né Fechou o olho E vestiu na bola O que que é isso? Vendós posicionado ali novamente Vem levantamento pra grande área Levantamento pra grande área Mais um gol do mesmo jeito, Jander Ô, Gabriel Parece até jogada ensaiada ali A defesa do cruzeiro Tá fugilando Gol do Remo Gol do Remo Olha o VAR fazendo falta Tava pedido Não era pouco não Era muito Olha só pra você ver Tava pedido E muito O que que é isso? Eu não entendo Como Um jogo desse tamanho Da Copa do Brasil Não teve VAR, cara Gol do Remo, meus amigos Na bola parada Mais uma vez O lançamento feito Pra grande área O primeiro jogador do Remo Consegue Desvia a bola Para lá no segundo pau E não sei quem Cabeceou essa bola ali Impedidaço, né Jander? Os dois jogadores Impedidos Os dois O primeiro que recebeu A bola ali O Zagueirão Camisa de número 4 O Anderson Ochoa E depois Não vi quem Concluiu essa bola ali Pra gol Estava também Imposição Irregular Pelo amor de Deus, né